Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da delação do Mauro Cid, que começaram a vazar algumas coisas pra imprensa aí, né? E pelo que vazaram pra imprensa, a impressão que eu tenho do que vazaram pra imprensa é que eles não têm nada ali na verdade. Mas vamos entender qual é a construção que tá sendo feita, porque já tem um monte de gente pedindo pra prender Bolsonaro. Aqui não, porque Bolsonaro precisa ser preso, segundo Merval Pereira, e que os militares poderiam ter dado voz de prisão a Bolsonaro, e Bolsonaro será preso já, não sei o que lá, todo mundo falando de prisão de Bolsonaro, porque ele teria havido na delação do Mauro Cid uma reunião com as Forças Armadas em que teria se discutido a hipótese do golpe, né? Então essa foi a história toda que foi colocada aqui, e o pessoal quer a prisão de Bolsonaro de qualquer jeito. Eu avalio o seguinte, do jeito que eles estão fazendo isso pela imprensa, é porque eles não têm nada muito forte do ponto de vista jurídico. Porque se eles tivessem uma acusação realmente forte do ponto de vista jurídico, tivessem realmente uma prova muito cabal de um problema, o encaminhamento seria outro. O que eles chegaram à conclusão aqui é que tudo que dá pra tirar aqui é desgastar a imagem do Bolsonaro na imprensa. Isso eles vão fazer, vão ficar martelando nesse negócio da prisão, bom tempo, do golpe, coisa e tal, mas não deve ser isso não. Vamos entender essa história toda? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, tem saído aí nos últimos dias um monte de manchetes da delação do Mauro Cid, que o Mauro Cid entregou o Bolsonaro e disse que teve golpe mesmo e não sei o que lá. O fato é, ninguém teve acesso à delação do Mauro Cid. Algumas pessoas na imprensa tiveram algumas informações por alto que não se sabe se elas tiveram acesso a trechos da delação ou se foi só alguém comentando alguém com alguma coisa. Ninguém sabe exatamente o que está lá. Então, o primeiro grande alerta aqui é o seguinte, todo mundo sabe o posicionamento da imprensa brasileira quanto a Bolsonaro. Todo mundo sabe que o governo Lula está indo pra merda rapidamente, está indo emburacando na economia, não tem nenhum apoio popular. Então, no desespero desse pessoal, eles continuam perseguindo o Bolsonaro, né? Então, tem que ler essas coisas aqui entendendo que eles puxaram o pior possível que tinha ali dentro da delação dele, o pior possível, né? E se é o pior possível, é isso que estão falando, é pouca coisa. Porque o que eles estão dizendo? Olha só. Segundo a informação que vazou para o Globo e o UOL, então, ninguém tem a delação inteira ou que tem alguma coisa que vazou para o Globo ou para o UOL. É o mecanismo tradicional, né? O Flávio Dino libera a informação lá. Polícia Federal Brasileira, infelizmente, virou polícia de perseguição partidária. E aqui parece que, segundo o CID, o Bolsonaro teria recebido em mãos, uma minuta, um rascunho de documento com o teor golpista. e que foi encontrado, não necessariamente é o mesmo que foi encontrado na busca e apreensão do ex-ministro Anderson Gomes, né? Uma minuta de golpe que seria uma proposta de decreto para que Bolsonaro instaurasse o estado de defesa e ele teria consultado os comandantes militares para isso, né? E, segundo, está dizendo aqui que isso não seria... A Marinha, o comandante da Marinha, teria aceito o exército, não teria aceito a aeronáutica não ter informação aqui e isso seria o teor da reunião que ele teve e, com isso, o Bolsonaro decidiu não fazer nada. E o que eu vejo nisso daqui, né? Ah, que Bolsonaro ter conversado com os generais para saber a opinião deles. Isso é golpe? Não, isso não é golpe. Ele estava negociando. Por quê? Porque existe um questionamento ali, né? Havia o entendimento por parte do governo de que houve uma ação exagerada na condução do TSE, que o TSE teria, de fato, intervindo na eleição. Isso é um problema? Isso é... o pessoal achava que era um problema. Ele consultou os generais, mas o que a gente pode fazer aqui? Ah, não, não podemos fazer nada? Não podemos fazer nada. Tanto que ele não fez nada. Então, a minha visão é que essa história que estão querendo colocar aqui de que isso equivale a dar um golpe, não é. O que está acontecendo é aquilo que a gente sempre falou. A esquerda, ela sempre tentou colar no Bolsonaro a desculpa de que o Bolsonaro era um golpista, que ele queria ficar pra frente, que ele ia dar um golpe, coisa e tal. E Bolsonaro não fez nada disso. Ao contrário, durante o período todo dele, do mandato, ele obedeceu à Constituição, mesmo quando foi seguidamente provocado pelo STF. que alguns dizem que até ele foi passivo demais nessa história, mas justamente porque ele não queria dar margem pro pessoal acusar ele de golpista. Terminou, perdeu a eleição? Ele saiu, entregou o cargo, o Lula aí é presidente e não teve nenhum questionamento. Só que isso quebra a narrativa da esquerda. A esquerda sempre falou que Bolsonaro é golpista, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí não teve golpe. E aí, como é que faz? E aí, o pessoal quer convencer que uma reunião com generais é o mesmo que golpe. Não, não é. Golpe é quando efetivamente se tomam medidas pra fazer isso. Enquanto você tá na elucubração, tá vendo se dá, se existe isso, seria uma saída razoável, o que pode ser feito com relação ao problema, isso não é golpe, na verdade. Então, isso do ponto de vista jurídico é muito fraco. É lógico, do ponto de vista da imprensa, eles vão fazer a festa, é o que eu falo pra vocês. Quando o Moraes homologou a delação premiada do Mauro Cid e mandou soltar ele imediatamente, eu falei pra vocês, olha, eles conseguiram o que queriam. Infelizmente, eles estavam buscando esse tipo de coisa desde o início do ano. Primeiro prenderam o Anderson Torres. O Anderson Torres ficou preso um tempão e não falou nada, não fez delação, não fez nada e coisa e tal, e pronto. Aí acabaram desistindo dele. Aí pegaram o Mauro Cid. Pegaram o Mauro Cid, naquele caso muito estranho, das vacinas, de falsificação de vacina, um negócio que não... A pena disso é mínima, não tem pena de cadeia pra esse tipo de coisa. É um crime, é verdade, falsificar dados é um crime, mas a pena é pequena nesse caso, né, porque não tinha nada. É uma falsificação de um dado referente a você mesmo. Não tem nada que influenciasse outras pessoas. Então, no final das contas, não tinha crime ali pra manter o Mauro Cid preso. No entanto, mantiveram o cara preso, e eu falei na época, eles estão querendo uma delação do Mauro Cid. Eles não têm nada contra Bolsonaro. Eles precisam de alguma coisa contra o Bolsonaro. Vão manter o Mauro Cid preso até ele falar alguma coisa que eles consigam usar dessa forma. E o Mauro Cid, que eu entendo que aconteceu, foi justamente que não foi nem ele, ele mesmo, por ele mesmo, ele ficaria na cadeia, faria o mesmo que o Anderson Torres, mas o pessoal começou a atacar o pai dele, a família dele, um monte de coisas, e aí ele acabou fazendo a delação premiada. Eu falei isso no vídeo que eu falei sobre a delação do Mauro Cid. Soltaram o cara. O Alexandre de Moraes, a esquerda, conseguiu o que eles queriam. Conseguiram o quê? Uma prova cabal contra Bolsonaro? Não. Porque se tivesse uma prova cabal contra Bolsonaro, tivesse realmente alguma coisa absurda contra ele, o entendimento dessa história seria totalmente outro. Já seria uma outra abordagem disso daí. O fato de eles terem vazado informações para a imprensa é porque não foi nada muito sério que eles encontraram, mas encontraram alguma coisa que eles podem trabalhar aí. O Moraes também mandou soltar os outros presos por fraude no cartão de vacina, porque no final das contas não tem lógica nenhuma isso daí. Como eu falei, essa coisa de falsificação de cartão de vacina é ridículo. É um crime. Tem que responder, tem que ir lá no tribunal e responder por isso. e pode ter que pagar a multa, e pode ter que fazer transação penal, pode ter que... Tem consequências isso? Evidentemente que sim. Mas prisão preventiva, nesse caso, não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma lógica. Não se faz prisão preventiva de um crime que se você for condenado por ele, você não pega a cadeia. Então não tem lógica nenhuma isso daí, né? Enfim, no momento que eles soltaram todo mundo, eu falei, ah, pô, eles conseguiram o que eles queriam. E o que eles queriam é isso que eu falei. Não é que o Mauro Cid vai entregar, vai dizer, não, Bolsonaro foi culpado de tudo. Ele vai dar alguma coisa que a imprensa consegue distorcer e transformar numa coisa como se fosse escandalosa, né? E esse é um caso que parece clássico. Vocês lembram, na época da Dilma, também teve essa informação que a Dilma se reuniu com os militares para a possibilidade de decreto de estado de defesa, estado de sítio. É basicamente a mesma situação aqui. O Bolsonaro queria... Estava avaliando o que poderia ser feito em termos de decreto de estado de defesa, estado de sítio, para reverter a questão da eleição. Por quê? Porque suspeitava-se que o TSE tenha favorecido o Lula. Então, ou seja, nessa história toda não tem nada de mais. Não foi feito nada. Houve negociação? Houve questionamento interno? É, houve, né? Tem até um negócio engraçado aqui, que a Andréa Sadia, ela fala aqui, antes de ser preso, Cid disse que generais de exército alertaram Bolsonaro contra golpe militar. Repara uma coisa curiosa. Isso aqui, dia 21, né? Também de ontem, também, essa notícia aqui, junto com a delação do Mauro Cid. E a notícia aqui é um pouco diferente, porque ela fala aqui, o tenente-coronel Mauro Cid relatou, antes de ser preso, que generais do exército alertaram o Bolsonaro que qualquer tentativa fora da Constituição seria golpe militar. Até aí, tudo bem. Evidente. É exatamente isso. Agora, o Cid disse ao interlocutor que um monte de maluco procurava Bolsonaro querendo que o presidente tentasse dar um golpe para permanecer no cargo. Isso eu não duvido, não. Até eu, o nego falava comigo para falar golpe, coisa e tal, eu falei, gente, eu sou libertário, nunca que eu vou ser a favor de golpe, ainda mais golpe militar, pelo amor de Deus, de forma nenhuma. Critiquei o pessoal para caramba que foi para a frente de quartel, porque a impressão que dá é que o pessoal queria golpe militar mesmo. Ah, não, a gente foi porque queria proteção, não sei o que ela, pô, quanto a outra, né, galera? Dá cara que vocês queriam golpe militar, isso é um absurdo, não é nada libertário isso, né, enfim, tinha um monte de maluco pedindo para Bolsonaro dar um golpe? Tinha, é lógico que tinha, a gente sabe que tinha. Agora, segundo o Tenente Coronel, nessas ocasiões, Bolsonaro só ouvia e recebia dos generais orientação para não embarcar em iniciativa desse tipo. Agora, peraí, não, 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 ele não só ouvia, não, o Bolsonaro também falou para ele, e ele sabe disso, porque isso está no inquérito da polícia, que Bolsonaro teria dito que isso é coisa de maluco, que ele não embarcou nesse negócio de golpe em momento algum, em nada ele falou isso daí. Então, esses generais, segundo o Cid, diziam ao presidente que se, por exemplo, Bolsonaro emitisse um decreto, repara como é que eles estão querendo dizer aqui, como se Bolsonaro quisesse o golpe e os generais tivessem falado que não. A história não é essa, a história é, tinha um monte de gente que queria o golpe, e queria mesmo, e Bolsonaro e os generais não queriam o golpe. Essa é a história correta, né? Então, ou seja, ninguém sabe ainda qual é o teor da delação, a gente não sabe o que está escrito lá, a gente não sabe que tipo de prova que tem embasando isso, porque em tese, delação premiada, você só pode fazer se você tiver a prova embasada, mas repara, ninguém viu a delação ainda, né? Então, isso aqui é o jornalista tentando dar o spin dele, tentando criticar Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro queria, eram os generais que não queriam e coisa e tal, mas não consta que seja isso. O próprio Bolsonaro falou que é coisa de maluco esse negócio de golpe, no que ele está muito certo, né? Então, vamos aguardar para ver o que tem aí, porque em algum momento vai sair essa delação, vão vazar essa delação para a imprensa, né? Mas o fato é o seguinte, não deve ser nada muito sério, exatamente por terem vazado para a imprensa primeiro, porque a imprensa já está fazendo aqui o showzinho dela, né? O Merval Pereira aqui, Bolsonaro precisa ser preso, provas são irrefutáveis, e fica compromado que Bolsonaro fez uma tentativa real de golpe. Não, não fez. Ele reuniu com os comandantes das forças armadas e questionou a situação. Não fez golpe nenhum. Em momento algum, ele deu a ordem. Se ele tivesse dado a ordem e os generais não tivessem obedecido, isso seria uma tentativa de golpe. Agora, reunir com os generais e falar o que pode ser feito não é tentativa de golpe. É tentativa de entender o que está dentro da lei, dentro da responsabilidade de cada pasta ali, né? Enfim, aqui, como é possível numa democracia, em um ambiente que o presidente da república reúne comandantes e propõe o golpe? Não, não foi. Ninguém falou que foi isso que está aqui na delação. Falou que eles reuniram para conversar sobre a possibilidade. Ou seja, não foi proposto um golpe. Se aconteceu como eles estão dizendo, ainda assim, não quer dizer que tenha sido proposto nenhum golpe, né? O fato de colocarem aqui que o exército se recusou a participar e coisa e tal, tem que saber exatamente como é que isso está na delação e que evidências que tem para embasar isso daí. A minha visão é que não tem evidência nenhuma, porque se tivesse, é o que eu falo, o encaminhamento dessa história seria outro. Não seria vazar para a imprensa. A imprensa está fazendo aqui o papel dela de transformar isso num golpe. Não, não é. Foi uma reunião entre militares e Bolsonaro para discutir a situação. Chegaram à conclusão que é melhor não ter nada mesmo, não vai ter nada. E pronto. E acabou o assunto. Não teve tentativa de golpe. Repito de novo, tentativa de golpe é se Bolsonaro desce a ordem, deu a ordem, fez o decreto e aí os generais não aceitassem e não fossem adiante. Isso sim seria uma tentativa. O que está acontecendo aqui é a esquerda desesperada porque a população continua apoiando o Bolsonaro, todo mundo está vendo que é uma tentativa patética de tentar acusar o Bolsonaro das coisas e daí eles ficam cada vez mais elevando essa temperatura e coisa e tal. Olha só, aqui, o pessoal aqui da UOL, militares poderiam ter dado a voz de prisão a Bolsonaro porque nesse momento que você discute, repara como é que o escândalo que eles fazem. Então, quer dizer que o general devia ter prendido a Dilma também, quando ela também fez o negócio da decretação do estado de sítio? Não, gente, isso não foi isso. Foi uma reunião do governo para estudar o que se podia fazer naquela situação. Ah, não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Excelente. isso não é golpe. Golpe, repito, se ele desse a ordem e os generais não obedecessem, isso seria uma tentativa de golpe fracassada. Não foi o que aconteceu, né? Mas na cabeça da esquerda é tudo que sobrou para ela, porque a narrativa dela toda era essa. Bolsonaro é golpista. E eles estão morrendo nessa praia, ninguém, não conseguem achar nada. A minha visão é essa. Isso foi tudo que eles conseguiram do Mauro Cid. Essa ideia de que teve uma reunião, coisa e tal, que se discutiu isso, mas não foi para frente. E aí o jurídico falou olha, isso aqui não dá para fazer nada, mas os jornais dão um jeito aí de jogar lama na imagem do Bolsonaro, dizer que tem que prender ele, não sei o que lá. Veja, eu não duvido que prendam ele, não. Eles querem prender Bolsonaro. Eles estão doidos para fazer isso, né? Para poder dizer que Bolsonaro é ladrão e foi para a cadeia igual o Lula. Mas tem uma diferença fundamental, é que eles querem prender rápido. O Lula não. O Lula teve todo o devido processo legal, foram anos de investigação, de levantamento de provas, foi julgado no tribunal, depois foi julgado pelo juiz, depois pelo tribunal, depois pelo STJ, condenado nas três instâncias. E aí que o cara foi para a cadeia, né? Bolsonaro não, querem botar uma prisão temporária de uma vez só para dizer, só para usar politicamente a coisa. Isso mostra qual é a fragilidade dos argumentos que ele tem aqui, né? Aqui, o Reinaldo Azevedo, Bolsonaro será preso já? Depende, porque se ele ameaçar a investigação pode fazer prisão temporária. Eles estão doidos para fazer isso, estão doidos para fazer alguma coisa, mas o fato é que eles não têm nada muito forte para fazer isso. A prova é justamente estarem na imprensa pedindo a prisão de Bolsonaro, né? E aquilo que eu falo, juridicamente, eles têm motivo para prender Bolsonaro? Evidentemente que não. Mas esse pessoal quer muito fazer isso, então não seria descartável, não dá para descartar isso. É o Alexandre de Moraes que está com o processo, o Alexandre de Moraes manda lá prender, ele alega que Bolsonaro tem risco de fugir, não sei o que lá, alega qualquer coisa e manda prender Bolsonaro. Pode fazer isso? Lógico que pode. Estão querendo fazer esse escarcel todo aqui, mas justamente pelo fato de estarem fazendo esse escarcel, isso indica que o que eles têm é muito pouco, né? Então é isso daí, vamos aguardar a saída ou a liberação dessa delação aí do Mauro Cílio para ver o que realmente tem ali, mas eu sinceramente não vejo nenhum problema aqui. Podem prender Bolsonaro por isso? Lógico que podem, estão doidos para fazer isso, mas não vejo nada de problemático nisso daí, não foi tentativa de golpe. Reunir ministro e questionar o limite do que pode ser feito e o que não pode ser feito não é tentativa de golpe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.